Música 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 Gente, dá uma olhada aqui Sapa Dá pra ver quem? Bom dia, tudo bem? Sou E eu? Meu filhote quer pegar o sapinho Bonitinho o sapinho Ok Quem gosta, vai falar Por que que pega? Por que gosta? Depois é só lavar a mão Bonitinho Bonitinho E aqui? E aqui E aqui E aqui Mesmo Uma libérula Agora é hora de pegar A libérula O problema é que se ele quiser a libérula O Lovadeus vai comer a libérula E dá uma dó, gente Ai, sei lá, sabe? Eu gosto muito de libérula, acho elas lindas, né? Eu sei aí que é a lei da natureza E não tem jeito, né? É um mais forte engolindo o outro Eu falei dele assim, coitada da libérula Então ele desistiu e falou que vai soltar, né? Porque realmente ela é coitadinha Ele falou assim que já que as libérulas é coitadinha Então que ele vai dar os grilos pro Lovadeus comer É assim, gente, não tem jeito É a lei da sobrevivência, né? Aproveitando, quero deixar um abraço bem carinhoso para os nossos amigos Tânia Murim Antônio Amorim José Guilherme Barbosa Regiteg Corretor Querelli Vanessa Silva Além da Jamela Vida Urbana Vida Rural Arte e Culinária com Cris Sidney CJR Luciano Israel 75 Israel Cauã e Família Hanamizuki Receitas Margot Fernanda Maria Helena Rezende Silva Kelly Cozinhando com Amor Breno Pequeno Príncipe Que é o filho da Kelly Japão na tela Com certeza não poderia deixar de falar o seu nome aqui Eu não sei se eu falei o nome de todos Mas pode deixar aí nos comentários Que com certeza a partir de agora Todos os vídeos que eu fizer Eu vou falar o nome de todas as pessoas Que deixarem um comentário para nós Ok? Onde está a borboleta noturna? Onde está a borboleta noturna? Meu filho está aqui perguntando para vocês Onde está a borboleta noturna? 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 Onde está a borboleta noturna Sim Onde está a borboleta noturna O que? O que? O que? Olha como se esconde, gente O que? 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 É боль, é боль Aqui não pode parar, gente Se parar, lascou tudo, sabe? Cê é engolida, devorada pelos penilongos Ainda mais que choveu, né? Gente, olha que bonitinho Que chechecheai, mas eu vou levar Oh O que? o meu é pequeno é pequeno mas tá valendo bom gente o quem tá falando que ele é muito pequeno você vai deixar ele aqui meu filho achou um grilo vermelho eu nunca tinha visto sabe vou mandar uma foto para o papai dele olha que diferente bem diferente né pegamos batar o pegamos os grilos pegamos libélulas sapinho é o que mais quem agora a gente tá indo para o shopping lá naquele laoi onde tá escrito ion a gente tá indo lá porque a gente quer comprar um a gente eu não sei como que chama esqueci o nome em português é da escola a gente que quebrou a gente vai passar agora para comprar né é da escola assim é que quem usa na escola né então a gente vai passar agora aqui no shopping para comprar é só comprar isso daí comprar também ea tinta do chute né que a escrita japonesa bom e é isso vamos ficar por aqui fiquem com deus e até o próximo fui